Tio, como eu faço para fazer sucesso com vídeo na internet? Pô, isso aí é a coisa mais fácil que tem, né? Ou então é mais difícil que tem, né? É só você fazer um bom produto, um bom conteúdo. Ou então você não fazer um bom produto, um bom conteúdo também, que às vezes vai pra frente também, né? Você pode fazer um bom produto, ou então um produto que não é bom, né? Aí então você pode fazer um vídeo muito bem editado, ou então não editar nada, né? E colocar um bom título, ou então não colocar um bom título, né? Aí as pessoas têm que gostar do seu produto, né? Aí você vai pra frente. Ou então se ela não gostar do seu produto, ela pode compartilhar também na sua ação e você pode ir pra frente também, né? Então isso é a coisa mais fácil que tem. Ou então é a mais difícil que tem, né? Então depende das pessoas. Depende de você. Ou depende das pessoas. Ou dos dois. Ou em nenhum, nenhum dos dois. Nem sei. Eu não sei explicar direito esse trem não, viu?